Como que funciona a arbitragem nos contratos de adesão? Esse é o tema que eu vou trabalhar com vocês agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quem fala aqui é o professor Gray. Sou juiz arbitral desde 2011 e sou advogado desde 2003, assim como professor universitário em cursos preparatórios e também faço parte do corpo de professores da JusExpert. www.jusexpert.com Acesse nossas plataformas que eu tenho certeza que lá terá algo que realmente vai te interessar muito. Bom, você quer saber o que nessa aula aqui? O contrato de adesão. Se pode ser objeto ou não de ter uma cláusula arbitral. Gente, a Lei nº 9.307,96, ela é expressa, onde ela determina que sim, é cabível a cláusula de arbitragem nos contratos de adesão desde que esteja expresso para o aderente e a assinatura dos envolvidos na cláusula. Então, nós sempre chamamos a atenção que no contrato de adesão esteja expressa a cláusula com o contrato de forma muito aparente e muito evidente, para que realmente tenha o princípio da transparência e da boa-fé, para que todos saibam como que funciona aquela situação e como que será o procedimento daquela situação. Lembrando que os contratos de trabalho não deixam de ser um contrato de adesão. Mas se aplica ou não, professor, nos contratos de trabalho? Esse é um tema para um próximo vídeo. Até lá. Tchau.